Olá crianças, a paz do Senhor! Senhor, sejam bem-vindos à nossa EBD, Escola Bíblica Domenical, juniores de 9 a 10 anos. Antes de tudo, vamos orar, vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos diante da Tua presença, Senhor. Ensinando a Tua Palavra, Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, vá ao encontro, Senhor, dos corações de nossas crianças. Tu sabes o que elas precisam ouvir, Senhor, que haja no coração delas, Senhor, sede de aprender cada dia mais a Tua Palavra. Venha nos usar, Senhor, fale conosco, Senhor, durante essa aula, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Para essa aula, crianças, você vai precisar da Palavra de Deus, a Bíblia, né? Para consultar aí os versículos e da revista da EBD, como está aí na tela. Mas, se você não tiver, não tem problema, que a gente resume para vocês, tá bom? E o nosso tema da nossa lição, ela é a lição 8, que ela fala assim, Josafá, o herói que cantou. Sim, Josafá, ele foi um rei e esse rei, diante de uma situação, ele cantou, ele louvou e Deus deu a vitória para ele. Então, nós vamos conhecer a história bíblica e aprender um pouco com a vida de Josafá. O nosso versículo de memorização, crianças, se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Pega lá a sua Bíblia, tá bom? Ela fala assim, fala assim esse versículo. Que lindo, né? Olha, diante, em todas essas situações. Que situações que aqui está falando? Algumas situações que nós vivemos, crianças, e que nós sentimos medo. Sentimos pequenininho, sentimos limitado. A gente sente que a gente não pode resolver aquela situação, aquele problema que a gente está passando. Então, nós temos um Deus que nos ama muito. Que basta você orar, mostrar para ele o que você está sentindo e pedir a vitória. Basta isso. A gente abrir o nosso coração diante de Deus e mostrar para ele tudo o que a gente sente, os nossos medos, as nossas limitações. E ele te ouvirá e vai te dar a vitória completa. Eu creio. E você crê? Eu creio. Em nome de Jesus. Então, vamos lá? Lê esse versículo para a gente memorizar. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Amém. Explorando as escrituras. A nossa história, crianças, ela se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 30. Que vai falar a história desse rei chamado Josafá. Vamos entender um pouquinho como era naquela época? Olha, naquela época, o reino de Israel, ele era dividido em dois reinos. O de Judá e o de Israel. O de Israel, ele era governado pelo rei Acabe e Jezabel. Lembra deles? E o reino de Judá, ele era governado pelo rei Josafá. Sim. E Josafá, quem eram os pais de Josafá? Era chamado de Asa e a mãe Azuba. E Josafá também teve um filho, que vem conhecido na palavra de Deus, que é o filho Jorão. Então, isso é só algumas informações para vocês. Então, Josafá, ele era um rei que se preocupava muito com o povo de Judá. E ele fazia questão que sacerdotes, eles ensinassem a lei, ou seja, a palavra de Deus, que está lá no Antigo Testamento, os Dez Mandamentos. Ele queria que o povo todo seguissem a palavra de Deus. E que tivessem o nosso Deus, o único Deus, na vida daquele povo. Ele não gostava que o seu povo idolatrasse ídolos. Então, ele se preocupava muito com a vida espiritual do seu reino, do povo Judá. E teve uma ocasião, crianças, em uma situação, que eles foram perseguidos por três povos. Os Amonitas, os Moabitas e também os Meumitas. Eles se uniram, porque naquela época tinha muitas guerras, muitas e muitas guerras. Então, um queria invadir a região do outro e tomar a região. Eles estavam conquistando terras. Então, esses três povos, que eram inimigos do reino de Judá, eles estavam planejando invadir lá Judá. E queriam pelejar contra eles. E Josafá, crianças, ele recebeu um mensageiro falando sobre isso. E ele ficou apavorado. Sim, exatamente isso. Apavorado, porque ele sabia que esses três povos, contra eles, iriam devastar a cidade deles. Então, eles estavam muito preocupados com isso. Porque eles eram três povos que, unidos, era uma multidão. E lá na palavra de Deus, até fala sobre isso. Lá no versículo 2, no capítulo 20, no versículo 2, a Bíblia relata que era uma grande multidão que estava contra o povo Judá. Então, eles queriam pelejar contra Judá. Mas, sabe o que aconteceu? Josafá, diante daquela situação, como ele acreditava no Deus verdadeiro, ele fez uma coisa importante. Que eu acho que você e eu também faríamos. Sabe o que é? Orar. Sim, orar. Josafá, ele pediu para que todo Judá entrasse em jejum e chamou lá para o templo. Lá tinha um templo, que o templo era local de adoração a Deus, que o povo de Israel usava para adorar a Deus. Então, tinha um templo, nesse templo tinha um pátio, ele reuniu mulheres, homens, idosos, crianças, ali naquele pátio, naquele templo. E ali naquele momento, eles, Josafá, ele fez uma oração a Deus e todos ali estavam pedindo para que Deus desse vitória. E eu acho muito importante até ler com vocês, eu vou colocar aqui na tela para vocês, qual foi a oração de Josafá diante daquela situação, diante daquele medo ali que eles estavam vivendo. Essa oração, crianças, está lá em 2 Cronicas, capítulo 20, do versículo 6 ao 13. Eu vou deixar aqui na tela para você acompanhar comigo na leitura. Eu acho importante ler com vocês, porque é a forma como ele falou com Deus. Olha que lindo, presta atenção, está escrito assim. E disse, vou ler aqui a minha Bíblia, mas está aí na tela para vocês, está assim. E disse, ah Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha aqui primeiro, ele glorifica a Deus. Você ouviu? Você viu como ele colocou as palavras? Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel? E não adeste para sempre a posteridade a Abraão, o teu inimigo? Então, o teu amigo? Desculpa. Então, o que ele quis dizer aqui? Que ele prometeu para Abraão que daria aquela cidade para eles, e que se viesse os inimigos e devastasse tudo, como que a promessa que Deus fez a Abraão. Não é verdade? É isso que ele quis dizer. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário no teu nome. Construíram um templo ali, um templo de adoração a Deus naquela cidade. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peixe ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O que ele quer dizer? Que Deus lhe prometeu, lá em Segunda Crônicas, quando Salomão terminou de construir o templo, que ali, se o meu povo, que tem um versículo que fala, Segunda Crônica 7,14, acredito eu, e diz assim, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhasse, orasse, buscasse a minha face, eu ouvirei do céu, sararei a vossa terra. Então ali foi uma promessa que Deus fez para Salomão, após ele ter construído o templo. Então foi uma promessa que Deus ouviria as orações ali, daquele templo, e aquele templo estava naquela cidade onde o Josafá, ele estava reinando. Então ele falou, Senhor, se eles devastarem a gente, vai destruir o templo, o templo que foi construído, e o Senhor está aqui no templo, até porque a arca de Deus estava lá dentro do templo, e a arca de Deus representa a presença de Deus. Enfim, daí vamos continuar aqui. Olha no versículo 9, fala assim, Se algum mal, um sobrevier, espada por castigo, pecho ou fome, nós o apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e do Monte Seir, ou seja, ele quis dizer os Amonitas, os Moabitas, os, também o outro nome que é os Meumitas, né? Ele estava indo contra eles, falou assim, ó, Cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinha na terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançarmos fora da sua possessão, e que nos deixe por herança. O que ele quis dizer aqui no verso 11? Que eles estavam indo lá, para tirar lá a promessa que o Senhor fez a ele, né? Indo lá para destruir a cidade, que nos deixe por herança, né? Que Deus prometeu para eles. Daí o 12 fala assim, Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Por que em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós? Essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Ó, Josafá estava desesperado, apavorado. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como as suas crianças, mulheres e os filhos. Então, termina ele falando assim, Porém, os vossos olhos, todos os nossos olhos estão postos em ti. Que termina no versículo 12. Então assim, crianças. Então, Josafá ali, ele fez uma oração de socorro, né? E estava ali várias pessoas no templo, no pátio, adorando e clamando a Deus. E sabe o que aconteceu, crianças? Após o rei, Josafá, ter feito essa oração lá com todos que estavam ali no pátio daquele templo, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se apoderou de Jaziel, que era profeta de Deus. Ele foi usado por Deus. E trouxe a seguinte mensagem ali para eles, dizendo assim, Não temais, não vos assusteis, porque a peleja não é de vocês, mas de Deus. E disse mais ainda, amanhã, marche contra eles, porque o Senhor é com vocês. E naquele momento, todos que estavam ali, ouviu essa mensagem, se prostraram diante de Deus. E a Bíblia fala que ali, os cantores, todos os levitas, todos ali louvaram a Deus e adoraram a Deus, já agradecendo pela vitória. E louvaram, adoraram, a Bíblia até fala aqui, o mais alto que puderam. De tão alegres que eles ficaram ali com aquela mensagem. Então, conforme a orientação que teve o rei, Josafá, no outro dia, todo o exército ficou preparado ali. E eles saíram ao encontro, lá no deserto, dessa multidão, né? Lembra quais eram? Os Moabitas, os Amonitas e os... Eu sempre esqueço o terceiro, Meumitas. É, os Meumitas, esses três. Vamos lá de novo? Que era contra os inimigos? Os Moabitas, Amonitas e os Meumitas, tá bom? Esses três aí. E eles saíram ao encontro. E lá, diante, quando eles estavam no deserto, Josafá, ele falou uma palavra pro povo, pra dar aquela confiança, né? E falou assim, Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Olha que palavra linda, não é verdade? Então, os cantores, a Bíblia fala que eles foram à frente e foram louvando. E sabe qual era o louvor? Lá em 2 Cronicas 20 e 21, olha o que estava escrito, fala assim. Olha o louvor que eles estavam cantando. Senhor, Senhor, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? Misericórdia é o amor de Deus que dura para sempre, que nos alcança todos os dias, porque nós não merecemos nada. Nada. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos faltosos, mas as misericórdias de Deus, ela nos alcança todos os dias. Então, era esse louvor que eles estavam cantando ali, diante daquele exército. E a Bíblia fala que, sabe o que aconteceu? Quando chegaram ali, diante daquele exército, esses três povos lá, que eram os Amonitas, os Moabitas e os Meunitas, eles estavam lutando contra si. Eles ficaram confusos ali, diante daquela guerra, e a Bíblia fala que eles estavam lutando entre eles, ao ponto que a Bíblia comenta que tem até esse trechinho, que eu acho interessante passar para você. A Bíblia fala que eles foram desbaratados. O que será desbaratados? Eles ficaram confusos. Imagine, desbaratados. O que você imagina, criança, esse termo desbaratado? Pensa um pouquinho aí. Sabe o que significa? Dissipado. Derrotado. Sim. Porque eles entre si, os soldados, eles lutaram um contra eles. Aqueles três povos, lutaram contra eles. E a Bíblia fala que nenhum deles sobreviveram. Então, naquele momento, o reino de Judá, o rei Josafá, eles perceberam que Deus, eles tinham lutado contra esses inimigos, sem precisar do exército deles. E tudo porque eles louvaram a Deus, eles cantaram a Deus, eles tinham consciência que Deus já tinha dado a vitória para eles. Glórias a Deus. E a Bíblia fala, crianças, lá no capítulo 20 e 27, diz assim, que eles retornaram com alegria, porque o Senhor tinha dado vitória a eles contra os inimigos. O que nós podemos aprender, criança, com esta lição, com esta história? Que diante de qualquer situação, que nós nos sentimos pequenos, com medo, nós devemos louvar. Nós devemos adorar, como fez ali o rei Josafá, ali no templo, no pátio. Ele e todas as pessoas ali do seu reino foram ali para adorar, aclamar diante de Deus, pedindo socorro. E Deus, ele ouviu a oração do rei Josafá. Então, crianças, o que é louvar? Louvar é você, primeiro, quando a gente louva, a gente precisa ser de coração, de todo o nosso coração. Louvar é você ter consciência que você está adorando o Deus único, um Deus verdadeiro, lá do coração. Isso em qualquer situação da sua vida. Então, nos momentos difíceis, nos momentos ruins, nos momentos alegres da sua vida e no momento de tristeza. Então, crianças, louve a Deus, em todo lugar que você estiver. Louve em qualquer situação, lá na escola, na igreja, em casa, em todos os lugares. Louve a Deus, bendiga o nome do Senhor e cante, cante diante de qualquer situação. Mesmo se o seu coração está apertado. Mas louve a Deus, porque Ele há de dar vitória. Amém? Então, vamos orar e vamos agradecer a Deus por mais esta aula. Amém? Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este momento, Senhor, de aprendizado, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. Te agradecemos pelos ensinamentos, Senhor. Que possamos, Senhor, em qualquer situação de nossa vida, nós possamos Te louvar. Nós possamos Te adorar, Senhor, de todo o nosso coração. E que nós não possamos ficar desesperados. Mas se ficarmos desesperados, se ficarmos com medo, que nós possamos nos prostrar diante de Ti. E clamar a Ti, porque Tu és aquele que nos dá as respostas, Senhor. As respostas que nós precisamos, Pai. Mesmo se a gente achar impossível, diante de um problema muito grande, Senhor. Como o rei Josafá, Senhor, pensou, Senhor, naquele momento que ele fez a oração diante de Ti, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor amado, crer, acreditar que Tu estás conosco todos os dias. E está marchando, Senhor, na nossa frente, meu Pai. Lutando, Senhor, contra todo o mal, Senhor. Contra todas as potestades, Senhor, que queira vir contra as nossas vidas. Porque nós cremos no Deus que servimos, poderoso e fiel, Senhor. E que nos dá vitória, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada criança, Senhor. Que está, Senhor, assistindo a esta aula, Senhor. Que elas possam ser renovadas e possam aprender, Pai. Algo novo, Senhor, desta palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Pense nisso. Louve a Deus em todo o tempo. Um beijo da Tia Lilian. E até a nossa próxima aula. Tchau, crianças. E não perca a aula de domingo que vem, tá bom? Nós estamos revezando aí com os professores. Então, participe, tá bom? De todas as aulas. Um beijo da Tia Lilian. Paz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.